Bom dia meu cumpadre velho Bom dia minha comadre, você arretindo dessa cadeira? Vem para aí, rapaz! Meu vestido está rasgado mas está sujo não! Ok, sente! Eu não entendi nem foi nada, cumpadre! Não, eu não gosto quando a pessoa chega e senta lá longe de mim, parece até que a pessoa acha que eu estou é fedrino! Meu cumpadre, o que devo a honra da sua visita? Meu cumpadre, você tem aquele pedacinho de manga seu? Aí eu pensei, sei que lá no cumpadre tem tanta manga, Aí eu trouxe logo para o malde para me levar a gente Não me conto! Essa semana eu fui dar uma volta lá no meu pé de manga não carregou quase nada Carregou umas índiazinhas aí eu pensei que ia dar alguma coisa e quando eu fui lá, pecou tudinho, segurou uma aqui e ia pular, variado! Eu vou lá, cumpadre, tirar umas para mim? Não, 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 não precisa não não se preocupe não Eu vou lá mais tarde ver se eu ainda acho umas, duas ou três e eu levo lá na sua casa Não se preocupe não Não deu manga esse ano quase não Mais certeza, pelo menos duas, cumpadre Levo! Vou estar bom, meu cumpadre Vou estar bom, vou confiar Vou aguardar para eu comer com arroz Deixa comigo! Mas está sendo, rapaz! Rapaz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!